Olha, José Miguel, eu acabei de receber a resposta da nossa matriz. Eu pensei em ir à sua casa hoje à noite. São boas as notícias? Segundo os papéis que você entregou, a fazenda está em nome de duas pessoas. É, uma parte é da minha mãe e a outra é minha. Exatamente. E assim como em qualquer solicitação de crédito, foi feita uma investigação. Hum, sei, e? Infelizmente, sua solicitação foi recusada. Por quê? Porque na investigação se descobriu que a metade da propriedade não está livre de encargos. Sua mãe a hipotecou. Pra que ele veio aqui? Pra trazer essas flores. Toma, são pra você. Pra mim? É. São presente do Horácio, o dono da venda. Parece que a aposta está correndo. Valentina. Valentina, onde vai? Da próxima vez, utilize o método dos mais originais, seu imbecil. Não sei não, chefe. Para, para com isso, moça. O que é isso? Está louca? Você vai destruir minha loja? Se acha um Dom Juan, mas não passa de um galã de meia tigela. Eu? Você e o José Miguel, os dois achavam que eu não ia ficar sabendo desse joguinho. Mas, mas, mas que joguinho? Fique sabendo que da próxima vez que fizerem uma idiotice dessas, eu boto fogo nessa sua espeluta. Você está falando de quê, Valentina? Você sabe perfeitamente. E deixa minha prima em paz. Não se aproxime mais da Ivana, nem dela, nem de ninguém da minha família. Ou vai se arrepender. Não posso recriminá-la por ter preferido outro homem. Mas Frendelico Contesinos é um homem casado. E considerando que pra você a moral sempre foi muito importante, me estranha muito que isso não tenha lhe impedido. Acho que é bobagem tentar lhe explicar, doutor Ernesto. Então pense o que quiser. E muito obrigada pelo presente, mas agora mesmo é que não posso aceitá-lo. äll que você tem que ter mais essa espelja. Obrigada pela história e mandata. Por que fez isso, mamãe? Por quê? Por que hipotecou a sua parte da fazenda? Você não se dá conta do que fez? Responda, mamãe, você hipotecou a área da lagoa que é a mais valiosa de tudo que temos. E você finalmente ficou sabendo. É, mamãe, já. E quero saber em que você gastou todo esse dinheiro. Um momento, José Miguel. Não permito que me questione dessa maneira. Sabe em que eu gastei? Não, mamãe, não. Pois eu gastei com o seu pai. Com o meu pai? Sim, sim, sim. Com ele. De onde acha que saiu todo o dinheiro para pagar os exames médicos que ele fez, os tratamentos? Todo o tempo que ele ficou no hospital. Porque se por acaso não sabe, já faz muito tempo que nossa situação econômica é bem crítica. Algo mais que queira me recriminar? Me desculpe, mamãe. Por que não me disse antes? E para que? Você teria sido contra totalmente. Você sabe muito bem que pela saúde do meu pai eu teria feito qualquer coisa. O que me parece injusto é que nem ao menos tenha se dado ao trabalho de falar comigo. Será que não sabe que eu teria feito qualquer coisa para encontrar uma solução? A que hora, José Miguel? Se você estava muito ocupado tratando de resolver seus próprios problemas. Você sequer tinha tempo de ir nos visitar. Está bem, mamãe. Agiu segundo seus critérios. Eu não posso recriminá-la. O que não entendo é... Como tem feito para pagar as parcelas da hipoteca? Com o mesmo dinheiro que me emprestaram. Mas não sei até quando vou seguir fazendo isso. E o que vamos fazer quando não conseguir pagar essas parcelas? O que? Não, mamãe. Não, mamãe. Isso é que não. Eu não vou permitir que Bodea perder a outra parte da fazenda. E que fique bem claro, mamãe. Nem que tenha que usar a minha vida para isso eu vou pagar essa conta. Ai, por que demora tanto? Valentina? E então? E então o quê? Você saiu daqui uma fera com as flores do Horácio. Aonde você foi? Fui botar aquele imbecil no lugar dele. E vou fazer a mesma coisa com José Miguel. Horácio não te disse por que te mandou as flores? Eu nem sequer o deixei falar. Mas essa notícia de aposta acabou. Avise isso ao José Miguel. Já que gosta tanto dele. Como está a Maria da Luz? Eu acho que ela está muito mal. Eu ia te perguntar se podemos mandar alguém a São Pedro buscar um doutor. É. Peça ao Viladelfo que quando for buscar as crianças na escola aproveite para pegar o Felipe. Está bem. E onde agora? Está no quarto dela com a Dona Isabel. O que a Maria da Luz tem? É isso que eu gostaria de saber. A sorte está ao meu lado. Uma vitrine grande com cinco quilos de docinhos. Uma bandeja com trinta pães. Não, trinta e cinco. É difícil, viu? Ah, e também quatro queijos. Ou foram cinco? E me enrolei tudo. Ô, Timo, assim a gente nunca vai acabar. E vê se anda louco pra gente terminar essa lista. Tá bom. Eu vou cobrar dessa Valentina Vilaça até o último centavo. Olha só o prejuízo que ela me deu. Eu não sei o que é isso. Está reformando ou passou hoje um furacão por aqui? Não. Rapaz entrou uma cobra aqui e quebrou tudo. O quê? A sua linda vizinha destruiu a minha loja toda. Mas como? O que você fez a ela? O que nós fizemos. Porque os insultos também eram pra você. Ah, caramba. Mas pra mim, por quê? Ah, só ela sabe o porquê. Timo, para! Tá bom, mas é o que eu penso. Diz logo, Horácio. O que aconteceu? Eu sei lá. Não faço a mínima ideia. Mas ela nos chamou de imbecis pra baixo. Só você. E se você quer saber, eu não entendi nada. Não, eu muito menos. Mas o que aconteceu? Essa mulher tá doida em pedra, José Miguel. Não tem outra explicação. Jefim, esse vidro já tava quebrado antes. Mas a gente podia botar na conta. Falta outra coisa. Uma garrafa de tequila de um litro. Como tequila de um litro? Isso aqui não vendemos tequila. Não, mas eu vou agora comprar uma pro senhor. Aí o senhor bota pra dentro e dá uma relaxadinha. Claro, com isso. Deixa que você palhaça. Tá, parei. Você não foi clara, Maria da Luz. Primeiro disse que era dor de estômago, depois era cabeça e agora acha que é uma gripe. Não, para. É melhor não perguntar mais nada. E não precisa se preocupar comigo. Pode nos contar o que você tem, Maria da Luz. Você sabe que pode confiar em mim. Sei, mas... Mas o quê? Fala, querida. Diz o que você tem. Não, nada, senhora. Me diz. O seu mal-estar tem a ver com os problemas que a sua mãe vem tendo com o Rodrigo. Quem que disse isso? A Benita me contou tudo. Não. O Rodrigo não mora mais com ela. Ele teve coragem de deixá-la, sabendo que espera o filho dele. A minha mãe expulsou ele. Por quê? Por que o tal Rodrigo não quer saber do filho? Diz-se que não tem certeza se é dele. Ai, eu morro de raiva que ele duvide da minha santa mãezinha. Maria da Luz. Ligar o Rodrigo a assumir a sua mãe e o bebê e... Não, 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 patroinha, não. Por favor, não faz nada, pelo amor de Deus, não. Não vai arrumar a igreja com esse monja, por favor, não. Mas por que não? Valentina só quer ajudar você. Não, por favor, é melhor não se meterem. Por quê? Porque aí é que o problema vai ficar maior ainda. E além disso, o rolo é entre o Rodrigo, a minha mãe e eu. O rolo não tem nada a ver com a sua fazenda, patroinha. Está bem, está bem, não precisa ficar nervosa, tá? Já foram ao povoado buscar um médico pra ver você? Não, mas... Pra que médico? Eu, eu já disse pra dona Benita que eu não preciso de nada. Claro que você precisa. Não, não, senhora. Olha, tem mais. Eu juro que eu já tô super bem. Olha, olha, agora mesmo eu já vou voltar a trabalhar, tá? Não, 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 Maria da Luz. Maria da Luz, não faça besteira. Para. Deita aí. E querendo ou não, vai ser vista por um médico. Pode ficar quietinha esperando. Entendeu? Entendeu? Tem que voltar em três dias pra trocar o curativo, tá bom? Adivinhe, doutor. Já não tem ninguém esperando pra consultar, então você pode ir comer. Uf, eu nem acredito. Pode crer, sim. Só mais uma coisa. Sabe que eu estou começando a gostar do senhor? Só agora? É. E isso por quê? Ah, eu não sei. Mas eu confesso que quando chegou eu não te suportava, porque eu pensava que se achava o melhor só porque vinha da capital. Mas já percebi que não é um desses. Que bom que percebeu. Sabe, por aqui já passaram muitos médicos. E eu tenho experiência de sobra pra dizer quem é bom mesmo e quem não é bom. E se vê que você é um desses que são realmente bons. Muito obrigado, senhorita Amparo. Ah, não me chame de senhorita porque na minha idade fica ridículo. E não me chame de senhora porque me faz sentir mais velha do que eu sou. Me diga. Como quer que eu a chame? Amparo? Amparinho? Como preferir? Então tá bom. Amparinho. Olha só. Me conta uma coisa. Há quanto tempo trabalha aqui no centro de saúde? Desde que foi aberto. Você é daqui de São Pedro? Eu não. De outra parte. E tem família? Puxa, quanta pergunta, doutor. Opa. A gente não pode dar confiança pra você? Licença. Doutor Felipe Santiago? Sim, sou eu. É que minha patroa, Valentina Vilaça, mandou levar o senhor na fazenda dela. Ela se acidentou? Não, não. A patroa, não. Só que precisa ir lá ver uma moça que trabalha lá na fazenda, doutor. Bom, tô vendo que hoje eu também não vou sair pra almoçar, né? Então, o próximo. Vamos. A patroa disse que já vai atender a senhora. Obrigada. Será que a boboca da Sandra já contou pra mãe que me viu com o Horácio? Ivana! Menina, você caiu do céu. É sério? Desde ontem que minha filhota se trancou as sete chaves lá no quarto. Quem sabe você consegue tirar, né? Mas o que houve? Mas o que houve? Uma coisa terrível. Ela viu o Horácio com outra mulher. No princípio, eu achei que era Valentina Vilaça. Bom, sua prima. Mas não. Sandy não quis me dizer quem é essa lagartona que roubou o noivo dela. Ai, tomara que você descubra. Eu vou tentar. Ai, outra coisinha, Ivana. Ela se esmudeia para o exterior. É claro, com o apoio do pai, né? Se ela perguntar sobre alguma escola ou curso, por favor... Ai, ignora. Ou como vocês jovens dizem, Deixa no vácuo. Eu vou deixar você falar com ela, tá? Eu vou aproveitar para fazer umas compras, porque... Boa sorte, Enrique. Para você também, linda. Obrigada. Ai, céus. Me entrega a sua luz. Me faz sua dona. Me faz sua dona. Dona desse amor. Dona desse abraço. Dona do seu corpo e alma de cada pedaço. Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna, você é a prova viva que me assiste, alma gêmea, do teu amor eu sou a dona. Dona do seu corpo e alma. PM Amém